Olá, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Olá, Lara. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, gente. Bem-vindos ao Momento de Paz. Bem-vindos. Hoje faremos uma nova lição de um curso em milagres. A nossa prática pessoal de autoestudo. Estamos na sexta revisão. Hoje faremos a revisão e a lição 201. Bom, obrigado a você por estar conosco, por nos acompanhar neste caminho de uma nova percepção. Vamos compartilhar agora. Para esta revisão, tomamos apenas uma ideia a cada dia e a praticamos com a maior frequência possível, além do tempo que lhe deres pela manhã e à noite, que não deverá ser inferior a 15 minutos e dá as lembranças a cada hora durante o dia. Usa a ideia o mais frequentemente possível entre essas práticas. Cada uma destas ideias por si só seria suficiente para a salvação se fosse verdadeiramente aprendida. Cada uma seria suficiente para liberar a ti e ao mundo de todas as formas de cativeiro e para convidar a memória de Deus a vir outra vez. Com isso em mente, damos início à nossa prática, na qual revisamos com cuidado os pensamentos que o Espírito Santo nos concedeu nas últimas 20 lições. Cada um contém todo o currículo se for compreendido, praticado e aceito, aceito e aplicado a todos os acontecimentos aparentes durante o dia. Um é suficiente, mas nele não pode haver exceções e assim precisamos usá-los todos e deixá-los fundirem-se em um só, à medida que cada um contribui para o todo que estamos aprendendo. Essas sessões de prática, como na nossa última revisão, giram em torno de um tema central com o qual começamos e terminamos cada lição. É esse. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O dia começa e termina com isso, e nós o repetimos a cada hora, ou nos lembramos nos intervalos que temos uma função que transcende o mundo que vemos. Além disso, e de uma repetição do pensamento especial que praticamos naquele dia, não será pedido nenhum tipo de exercício, a não ser um profundo abandono de tudo o que atravanca a mente e a torna surda a razão, a sanidade e a simples verdade. Para esta revisão, procuraremos ir além de todas as palavras e formas especiais de prática, pois dessa vez estamos tentando conseguir dar passos mais rápidos ao longo de um caminho e no mais curto para a serenidade e a paz de Deus. Simplesmente fechamos os olhos e esquecemos tudo o que pensávamos saber e compreender, pois assim nos é dada a liberdade de tudo o que não sabíamos e falhamos em compreender. Há apenas uma exceção a essa falta de estrutura. Não permitas que nenhum pensamento vão passe sem ser questionado. Se notares algum, nega o seu controle sobre ti e apressa-te em assegurar à tua mente que não é isso o que ela quer. Em seguida, gentilmente deixa que o pensamento que negaste seja abandonado e trocado, segura e rapidamente pela ideia que praticamos nesse dia. A única exceção a essa falta de estrutura é que não permitem que nenhum pensamento vão passe sem ser questionado. Todo pensamento que passar, chamar o Espírito Santo, que cada pensamento passe pelo seu raio-x. Quando fores tentado, apressa-te em proclamar a tua liberdade, para com a tentação, dizendo Não quero este pensamento, escolho em lugar dele e em seguida repete a ideia do dia e deixa ocupar o lugar daquilo que pensaste. Então, qualquer pensamento bom que venha, não quero este pensamento. Escolho em lugar dele e aí pronunciaremos a lição do dia. Perfeito. Além dessas aplicações especiais da ideia de cada dia, acrescentaremos apenas algumas expressões formais ou pensamentos específicos para ajudar a prática. Em vez disso, damos esses momentos de quietude ao professor que ensina na quietude, que fala da paz e que dá aos nossos pensamentos qualquer significado que possam ter. A ele, eu ofereço essa revisão por ti. Eu te coloco a seu cargo e deixo que ele te ensine o que fazer, dizer e pensar. A cada vez que te voltares para ele, ele não falhará em estar disponível para ti. Toda vez que o invocares pedindo ajuda, ofereçamos a ele toda a revisão que iniciamos agora. E também não esqueçamos a quem ela foi dada ao praticarmos dia após dia, avançando em direção à meta que ele estabeleceu para nós. Deixando ensinarmos como ir e confiando plenamente nele, quanto a melhor maneira através da qual cada período de prática pode se tornar uma dádiva amorosa de liberdade para o mundo. Essa revisão é um convite à total entrega, constante entrega. É. Lição 221. Lição 221. Lição 221. Vamos fazer uma respiração profunda antes? Vamos entregar o nosso professor? Eu não sou um corpo. Eu sou livre. Pois sou, ainda sou, como Deus me criou. Confio em meus irmãos, que são um comigo. Não há ninguém que não seja meu irmão. Sou abençoado pela unicidade com o universo e com Deus, meu Pai, o único Criador do todo. Que é o meu ser, para sempre um, comigo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou, como Deus me criou. A prática de hoje, confio em meus irmãos, que são um comigo. Para cada pensamento vão, não quero este pensamento. Escolho em lugar dele, confio em meus irmãos, que são um comigo. Namastê. 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 Legenda Adriana Zanotto